Salve, salve, galerinha do Paparaziando, YouTube. Eu tô aqui com a Giovanna Alparone. Quem é fã do Lucas Tum vai amar a Giovanna Alparone e ama a Giovanna Alparone. E a Giovanna vai desfilar pela primeira vez no Carnaval do Rio de Janeiro. Pela escola Vigário-Geral, acadêmicos de Vigário-Geral, Giovanna Alparone tá aqui, galera. Vai desfilar pra você, primeira vez. A escola vai mostrar um enredo sobre crianças, falando bem lúdico. É bem legal, galera. E pela primeira vez, a Giovanna Alparone tá aqui com vocês, galera. Desfilando por uma escola de samba. O Rio de Janeiro. Giovanna Alparone. Família, boa noite. Tá aqui com vocês, hein? Tá aí os fãs de Merim, tá Giovanna Alparone. Sempre tem um fã, né, gente? As crianças amam a Giovanna. Aí, ó. Giovanna! Boa noite. Canal Paparaziando. Gabriel Rangel. Como é que você tá se sentindo? Desculpa. Primeira vez desfilando no sambódromo. Gente, tô muito, muito feliz em representar aqui a aula das crianças. E agora, bora entrar no sambódromo. E as crianças te amam, né, cara? Assim, você é maravilhosa, cara. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo vocês. Eu te desejo muito sucesso. Você vai ser maravilhoso, cara. Você tá linda, 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 linda. Obrigada. Obrigado, Giovanna. Beijão. Valeu. E, galera, a Giovanna Paroni vai desfilar agora. Lindíssima. A bela fantasia. As crianças que vão desfilar aqui ficam loucas, tô olhando a Giovanna. E já já eu filma a Giovanna sambando pra vocês, gente. Já já eu filma ela sambando pra mostrar pra vocês, Giovanna Alparoni sambando, galera. No Carnaval do Rio de Janeiro. Vem comigo, se inscreve no canal. Comenta. Canal Paparaziando e fui!